Voltei, pessoal, para mais um vídeo do canal, gente, realidade, Valentina está fazendo o que? O que a Valentina mais faz da vida, mama? Marcelo está aqui parada olhando, a gente vai na primeira consulta da Valentina, hoje ela tem exatamente 20 dias, né? Mas ela tinha consulta, gente, segunda-feira, mas a mãe desnaturada esqueceu da consulta, sim, me julguem se quiser, mas a vida está tão corrida que eu esqueci da consulta da minha filha. E aí a gente remarcou para hoje, estamos aqui, só estou dando mamar para ela, para entrar lá para a consulta, para ela não esguelar, sabe? Não ficar dando trabalho para a médica, então a gente está indo lá. Vamos ver quantos quilos está pesando essa bolinha, porque eu e a Marcela vamos fazer uma aposta, amor. Quantos quilos você acha que ela está pesando? Quantos quilos? 4,800. 4,800? Não, a Valentina deve estar pesando lá uns 5 quilos, porque 4,520 ela saiu do hospital. 3,520. Foi 3,520? Ah, então eu falei errado, calma, vamos voltar atrás. Quantos? 4,800? É, então eu acho que ela está pesando uns 4,5, então. 4,5, 4,5 quilos eu e o Marcelo 400. Vamos ver quem vai ganhar, vamos ver quem vai ganhar. E aí eu vou compartilhar com vocês essa rotina do nosso dia, ainda levar a Valentina na consulta, depois a gente também precisa ir no supermercado comprar lanchinho para o Marcelo. E eu vou compartilhando com vocês, que eu sei que vocês gostam de vlog, de preço do supermercado e tudo mais. Então, fiquem aí para quem ainda não é inscrito, já se inscreva no canal, deixa um like aí no começo do vídeo, que senão vocês esquecem. Compartilha também para chegar o máximo de pessoas possível. Valentina já parou de mamar, é isso, bora, vem comigo. Para quem pergunta quando eu faço cachorro-quente da salsicha, que a gente usa, gente, Espanha, tá? A melhor salsicha, a única, na verdade, que parece um pouco com a salsicha nossa daí do Brasil. Essa daqui é com queijo, tem ela sem queijo. Aqui embaixo, ó, 1,23. Vem tudo isso aqui. Aí essa daí é mais fininha, aquela que o Jonas levou, lembra? 1,55. É a única, gente, que lembra a nossa salsicha daí do Brasil. Olha, levamos essa daqui para provar. 50 cêntimos, cola 0,02 litro. Se vai ser boa, se vai prestar, a gente não sabe, mas 50 cêntimos, 2 litros, a gente tem que levar para provar, né? Olha, a Valentina tá bem gostosinha aqui no colinho do pai dela. Tô... Ó o laço dela saindo, vida. Ô pai desnaturado, não sabe cuidar da menina. Tá dormindo, gente. Nossa compra até daqui, depois eu vou mostrar para vocês. O que a gente comprou e tudo mais. Já chegamos em casa, gente. Vou mostrar essa aqui para vocês, que eu tinha esquecido como que é criança pequena. Olha, varal sempre cheio. Tá um solzinho, o tempinho hoje aqui choveu. Fazia uns três dias já que tava chovendo bastante, sabe? Os matos ali, ó, só que cresce. Mas hoje parou, hoje não tá chovendo, deu até um solzinho. Marcelo foi lá em cima pegar as coisas para poder pegar aqui dentro do carro. Valentina tá aqui, ó. Gente, esse negócio que eu comprei para elas, para ela, para elas, para... Tô falando errado, né? Para poder colocar aqui é a melhor coisa. Isso aqui não deixa a cabecinha dela virar. Isso acomoda, ela é o extremo. Prende a Xuxa aqui, não sei pra quê, porque ela não... Ó lá, ó, mexe no que tá quieto. Já ouviu o que ele ditado? Não mexe no que tá quieto, que não é bom. Mas, gente, acomoda ela, que é uma beleza que vocês não têm ideia. Foi a melhor compra, foi esse negócio. E a câmera tá tentando focar nela e não tá conseguindo. Gordúcia. Gordúcia da mãe. Marcelo foi pegar uma sacola para a gente poder guardar aqui as compras que a gente foi fazendo na Espanha, que foi basicamente lanchinhos que eu mando na escola para o Marcelo. Depois eu vou mostrar para vocês quanto que vocês acham que eu gastei nessa compra. Deixa nos comentários antes de ver o preço. Não vale, hein? Deixa agora aí nos comentários. Vai lá e escreve quantos que vocês acham que eu gastei nisso daqui. Depois que eu mostrar, falar, aí vocês me dizem se vocês acertaram. Mas não vale, não vale roubar, hein, gente? Deixa aí agora, que depois eu vou ver quem acertou e quem não acertou, tá? Olha as coisas aí. Deixam aí nos comentários. Mostra para o pessoal como que você tá bonita hoje. Vai lá. Olha, pessoal. Olha. Brava. Hoje eu tô de vermelho. Tô muito bava. É. É. E esse baveza? Acordou? Acordou? Ó. Acordou? Isso, que peguiça, mãe. Ai, que peguiça, mãe. Ai. Ai, que menina peguiçosa. Que menina peguiçosa da mamãe. Gente, tô guardando a compra aqui. Não vou mostrar para vocês, tipo, item por item, mas... Eu vou falar para vocês o tanto que eu gastei. Deu para vocês verem aí no carro, porque ficou bem grande. Mas eu comprei essa escova para o Marcelo Elétrica, gente. Olha, da... É Marvel isso, amor? Da Marvel. Da Marvel. Que a pessoa já fala errado, então... Ai, a Marvel tá aqui. Gente, Elétrica, eu vou apertar um negocinho, olha ali. Calma que eu não consigo apertar com essa mão. Amor, aperta aqui. A pessoa não consegue apertar com uma mão. Ai, foi. Olha lá, gente, olha. Elétrica. Elétrica. E deve ser pilha normal. Não abri ainda, mas o Marcelo estava doido por uma dessa. Foi 4 euros? 3,99. 3,99 a escovinha. E a salsicha que eu tinha mostrado para vocês aí no vídeo, já lá no supermercado. Mas essa daqui é a salsicha que mais se parecem com a nossa salsicha do Brasil, gente. Tem ela com queijo dentro e tem ela sem queijo. Eu compro com queijo porque é muito gostosa. E eu só achei no Mercadona na Espanha, tá? Esse supermercado que a gente foi é o Mercadona na Espanha. A gente aproveitou para passar lá. Depois que levou Valentina na consulta, aproveitamos e fomos lá para a Espanha no Mercadona. Então, para quem tiver um Mercadona perto, dá uma procurada nessa marca aqui, porque eu super indico e é a única que eu acho que parece. O Marcelo quis pegar essa daqui, ó. Quis pegar essa outra aqui. Eu não sei se é a mesma e tudo mais. Com queijo também, estava mais barato. Depois eu vou provar. Se for parecida também, eu falo para vocês lá nos stores. Então me segue lá. Tem gente chorando ali, ó. O que foi, bebê? Bebê, o que foi? O que o bebê está bafo? Já tirou a faixa? Está brava? Não adianta, né, meu bebê? Ah, meu Deus. E chega de sono, mãe. Olha! Gente, voltei aqui para falar da consulta da Valentina, porque o dia foi uma correria. Nem gravei para vocês mais nada, né? Mas já busquei Marcelinho na escola. Já fiz várias coisas. Olha isso. Deixa eu mostrar um negócio para vocês. Olha esse vestidinho que a Valentina ganhou. Gente, vê se eu dou conta desses vestidos. Ai, como que ela precisa crescer para a gente usar essas coisas. Mas passei na consulta. Está tudo bem com Valentina, graças a Deus. Ela já está pesando 4,285 kg. Está medindo 56 cm. A médica fez vários testes, sabe? Teste de susto. Examinou tudo certinho. Olhou, olhou o olhinho. O que mais? Fez um monte de teste, né amor? O Marcelo está indo dar aquela escova que eu mostrei para vocês, que eu comprei para o Marcelinho. De presente. Olha lá. Mas Valentina está bem, graças a Deus. Correu tudo certinho. Ela está muito bem, está muito saudável. A médica passou uma vitamina D para ela tomar em gotinhas. São duas gotinhas ao dia para tomar durante... Ela falou que provavelmente dura até 4 anos de idade. Porque eu acho que aqui não deve ter muito sol, né gente? Por isso que deve tomar vitamina D. Mas eu ainda não fui comprar. Amanhã de manhã eu vou aproveitar para resolver essas coisas e comprar a vitamina. Eu moro bem pertinho de uma farmácia aqui também. Mas eu gostei muito do atendimento. Primeiro passa pela enfermeira. A enfermeira pesa, a enfermeira mede. Pergunta como que está e tudo mais. Ela deu parabéns para mim. Deixa eu tentar segurar esse celular, gente. Que o braço dói. Ela deu parabéns para mim porque ela me perguntou o que eu estava dando para a Valentina. Alimentando, como que eu estava alimentando a Valentina. E eu só estou dando peito. E ela está ganhando um peso muito bom. Ela está muito grande. A gente está crescendo muito rápido. E aí ela deu parabéns, né? Que só com o peito e tudo mais. Aí eu falei para ela que eu queria colocar fórmula por conta de, pelo menos à noite, dar uma mamadeira de fórmula, que nem eu fazia com o Marcelinho. Para pelo menos a Valentina dormir um período um pouquinho maior à noite. Ela não acorda a noite toda. Ela acorda três vezes para mamar. Ou seja, é bem cansativo. Se pelo menos a primeira mamada eu desse para ela uma mamadeira, desse para ela fórmula. Ou seja, ela duraria um pouquinho mais esse período. Então eu conseguiria descansar um pouquinho mais. Ela disse, olha, eu não aconselho. Eu aconselho você só dar o peito por conta dela estar ganhando um peso muito bom. Por conta dela estar crescendo. E o peito sempre é a melhor opção. Mas se a mãe quiser, se a mãe achar uma opção melhor e tudo mais, nada impede. A mãe pode dar e tudo mais. Para sair também, às vezes você vai a algum lugar, para amamentar, é uma situação mais complicada. Não sei. Eu e a Marcela estamos analisando ainda essa questão de fazer isso daí com ela. Mas provavelmente, pelo menos à noite, para poder dormir um período maior e eu conseguir descansar um pouquinho mais. Eu vou dar uma fórmula para ela. Eu vou ver a reação. Eu vou ver como o corpo dela se adapta a isso. Mas se for tudo ok, eu vou sim colocar uma fórmula em relação a isso. É isso o vídeo, gente. Espero ter gostado. Compartilhei um pouquinho do dia, basicamente, isso. Porque depois eu cheguei em casa. Eu e a Marcela ficamos assistindo série. Estamos viciados naquela série O 100, né? Da Netflix. Estamos tentando. É muita temporada. A gente começou a assistir agora. Então, não mostrei muita coisa para vocês. Busquei o Marcelinho na escola. Dei uma passada no Pingo Doce, porque a banana estava 74 cêntimos. Aproveitando para comprar banana. Mas é isso daí, gente. Espero que vocês tenham gostado. Eu sem o tripé é uma cansação da mão. Dá uma canseira. Mas espero que vocês tenham gostado. Para quem ainda não é inscrito no canal, aproveita. Já se inscreve. Já deixa um like, maroto, que ajuda muito mesmo na divulgação do canal. Me segue no Instagram também. Eu estou sempre com a ladinha com vocês do lado de lá. Vou deixar passando aqui. Arroba Vanessa Altima. Vai me seguir lá. É isso. Um beijo muito grande. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. E fui!